Vem cá, não para não que sei que você quer Mais um pouco de mim, assim, nem fala nada Aqui na sua cara, eu vejo que cê tá gostando Vai, me maltrata, te dou surra de rabo Se me dá outra opção, me engana não Eu tô amando você aqui em casa Andando com meus moletons Mas prefiro o seu corpo nu Nunca mais longe do meu Mas prefiro o seu corpo nu Nunca mais longe do meu Eu gosto tanto, menina, quando cê joga por cima Depois cê joga pra baixo e minha mente alucina Você não para até ver que é você que domina Me fala de onde é toda essa luz que te ilumina Você não disputa com ninguém É independente, vive bem Sabe o poder que você tem Só me fala quando você vem Então vai, me maltrata, dando surra de rabo Sem me dar outra opção Me engana não, me engana não Eu tô amando você aqui em casa Tá usando os meus moletons Mas prefiro o seu corpo nu Nunca mais longe do meu Mas prefiro o seu corpo nu Nunca mais longe do meu Mas prefiro o seu corpo nu Nunca mais longe do meu Mas prefiro o seu corpo nu Nunca mais longe do meu Eu gosto tanto, menina, quando cê joga por cima Depois cê joga pra baixo e minha mente alucina Você não para até ver que é você que domina Me fala de onde é toda essa luz que te ilumina Você não disputa com ninguém É independente, vive bem Sabe o poder que você tem, né? Só me fala quando você vem Eu sou bem Eu sou bem Eu sou bem